Música Quarta dinâmica, estamos aqui no stand da Agropel e a gente vai conversar com o representante da região norte do Araguaia e também da região do Sinop, Nortão, o Fábio. O que é realmente a Agropel Trabalha? A Agropel Sementes, a sede dela não soubesse em Sinop, né, lá na região norte do Mato Grosso. Produzimos sementes de arroz há mais de 15 anos no mercado, somos licenciados da Embrapa, né. Todas as áreas de arroz da Embrapa, as mais plantadas do momento, nós temos. A sertaneja, a pepita, a monarca, a primavera, a cirade e a bonanza, né. E estamos juntos nessa quarta dinâmica, juntamente com o nosso representante, Pedrão Agro Representação, representação ali, né. Então eles são representantes nossos na região, uma região que é promissora, uma região que promete, né. É analisando a logística da região, solo da região, clima da região, saída de mercado para exportação, importação e tal. Então é uma região que promete muito. E o arroz vem principalmente em reforma de pastagem. E essa região que tem muito pasto para ser reformado, se adapta muito bem, né. Estamos aí, juntamente com a Embrapa, que é a parceria de sucesso também, e a Agropel, à disposição do produtor, assim que necessário. Não sei se tu lembra, mas o Pedrão Agro Representações tem um telefone, endereço, tu lembra de cabeça? O telefone da representação do Pedrão é 35-6-9-11-1.